A gente começa o esporte falando de Série D do Brasileirão, né? O Democrata encara o Anápolis de Goiás neste domingo. Às quatro da tarde no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia. É, aí a rua de fogo feita pra galera da torcida democrata, né? Quem vem não ser avança caso ocorra um novo empate. A vaga será definida nos pênaltis. A Pantera avançou pra segunda fase, aliás, avançou pra segunda fase, ficando na terceira colocação do grupo seis, né? Somando vinte e cinco pontos. Foi bem o Democrata, né? Foi. Enquanto o time Goiânia foi o segundo colocado do grupo cinco com vinte e cinco pontos. Aí, bem equilibrado o confronto. A equipe valadarense completa seu terceiro jogo invicto. Já o Anápolis está seis jogos sem perder e tem apenas uma derrota na competição. É, Anápolis! Tô achando que você vai experimentar. Ah, tem nenhuma derrota? Vai ter agora. Chegou a hora de perder, ué. A Pantera.